Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Vigador Luz traz até você A tática de guerra para guerrear Bota o punho pra cima e vamo lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem sanção Vai na força do Deus vive, desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no xaveco da Dalina Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que me prega o brigador Mas briga com amor, por paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, balboa, toma suco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar Na bandeira derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio, o troféu é meu Pois o campeão sou eu, então Bate pesadão, bate, bate pesadão Bate pesadão e foda, faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo bate Desce a mão, vai, desce, desce a mão, vai Desce a mão, vai, desce, desce a mão, vai Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, prova que eu misto, é muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos Que troca ideia com o centro do santo que semeio completo Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, ninguém me pega Cole o dinheiro, não paro nos cantos De um lado pro direito e esquerdo Um, dois, um, dois, zigue, 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 zigue A direita é uma bomba, vai se perder uma tonelada Onde explodir minha ilha, pode ver, não vai sobrar mais nada Bater em time, isso não vai adiantar, pois eu sou daqueles que não dava estrela Uma vez que disparou, não dá pra segurar, martela, martela Bota a pressão, que nem trovão, que sacode a terra, marca uma geração Bato o pesadão, faço ficar no chão Bato o pesadão, bato o pesadão, bato o pesadão, bato o pesadão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lajes que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito então é apagar Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Bate pesadão 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 Oh, whoa, whoa, whoa Whoa Whoa